Já estamos de volta com o programa da comunidade, o programa agora, eu estou diretamente da Tropical Multiloja, nada de canto de seria, principalmente né meu amigo e minha amiga, nesse período de Natal, nesse período da festa das luzes, muitas cores na sua casa, olha só gente, os festões que você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja, na Saldanha Marinho, é meu amigo e minha amiga, para você não perder a oportunidade de comprar, de economizar, aqui você encontra sim, aquele enfeite especial para você colocar na sua casa, na sua casa, enfeitar também aí o seu trabalho, porque não, muita gente comprando hoje, sexta-feira, sextou, hoje, sexta-feira, feriadão, e é claro, a ótima dica, excelente para você, é claro, não deixar a oportunidade de passar e vou comprar, bolas de Natal você vai encontrar aqui, agora vem cá, que tem muito mais aqui, tem uma grande variedade em bolas para você comprar hoje mesmo, olha só a quantidade, a variedade, as cores em bolas que você vai encontrar na Tropical Multiloja, lembrando que a loja do Via Norte, do Shopping Via Norte, hoje até as 21 horas, e essa loja aqui da Saldanha Marinho, você também pode comprar até as 14, mas até o último cliente, vamos atender aqui. Aí você precisa também de enfeites para a sua árvore de Natal, para o seu armário, para a sua sala, olha só os modelos de enfeites que você vai encontrar aqui, e tem mais aqui, mais enfeites também, um mais lindo do que o outro, todo mundo pode ter um Natal Tropical, é claro, bonito e barato, é só dar uma passadinha aqui, olha só esses enfeites para você ter no seu armário, e é barato gente, para você ter coisa de qualidade, um produto lindo, nós temos esse setor aqui que nós fazemos, confeccionamos as flores, os arranjos para você também, aqui em Irlanda, também é só correr para a Tropical Multiloja, hoje sexta-feira, Excelente dia, excelente dia, para você não perder a oportunidade de comprar, de economizar, dá uma passadinha aqui na Saldanha Marinho, estamos ao vivo, e também você tem um encontro marcado também no Via Norte, na loja do Via Norte, e também na Praça Tenreiro Aranha. Tropical Multiloja, nessa sexta-feira, é especial para você não perder a oportunidade de comprar, de economizar. Márcia, nada de negócio de jardim não, hein? Volto contigo, Márcia! Menino, eu não entendi o que ele disse, mas não sei, me assustei. Olha, o programa da comunidade está terminando, quem ganhou os ingressos para o Lucas de Moraes foi o Adriano, foi ele que mandou a foto, lembrando que o Lucas de Moraes também vai estar no domingo, lá na Grande Família, às 5 horas da tarde, não percam, tá? Está aí o Lucas de Moraes comigo, e o ganhador, o Adriano, tá bom? Um beijo, gente! Um feliz feriado, com o tempo de responsabilidade, se beber, não dirija, segunda-feira tem vida ainda, segunda-feira tem família, tem gente, tem trabalho, nada de se acabar no fim de semana, não, fim de semana com segurança, se beber, não dirija, e não se esqueça de segunda-feira tem a vida ainda para curtir, tá bom? 12h46, um beijo, gente, tchau! Fique agora com a Socorro Sampaio no Fala Amazonas!